Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, então, eu vou falar sobre esse tema que é bem complicado, assim, mas que tá todo mundo me perguntando sobre o coronavírus, né, o covid-19. E é o seguinte, eu, esse final de semana, por exemplo, eu tô já com alguns vídeos atrasados, eu só postei um semana passada e dois na outra semana e eu tento postar sempre três vídeos. Por quê? Um dos motivos é que eu só posso gravar o final de semana, né, porque eu trabalho em dia de semana e pra mim é complicado, porque daí de noite eu já tô cansada e tal, não quero gravar, não quero, enfim, quero só ficar de boas, né, vendo série e tal, e acabo tendo só o final de semana pra gravar. E no final de semana passada eu não consegui, porque eu tive uns eventos e o que que acontece? Eu pensei, agora eu vou deixar pro final de semana, pra esse final de semana. E também não consegui, eu não vou conseguir, né, esse final de semana hoje é domingo, não consegui ontem, porque tem alertas, então, pra gente ficar em casa, ou seja, o ideal é que eu só saia se tiver, assim, alguma coisa muito urgente ou realmente tenha que trabalhar, que é o meu caso, por exemplo, né, segunda-feira eu tenho que trabalhar normal e tal, como a minha folga é final de semana. E, então, a minha rotina é ir pros shoppings, né, no final de semana pra poder gravar pra vocês e eu não vou conseguir, né, eu não posso, não é verdade. Tem o início aqui do vírus foi, assim, a maioria era pessoas que viajaram pra França, que viajaram pra Itália, daqui, não sei o que, que pegaram e vieram pra cá e trouxeram o tal do vírus, né. Mas hoje, Portugal já tá numa época, assim, em que já tem os seus pontos de transmissão dentro de Portugal mesmo. Então, acho que é por isso a decisão do governo de fechar as escolas, né, de fechar as coisas todas, porque, assim, ou não fechar as coisas todas, fechar as escolas e diminuir o número de pessoas em shoppings, diminuir o número de pessoas em restaurantes, né. O Gabi, por exemplo, ele tem que trabalhar e ele trabalha na área da restauração, então ele tem que ir normal e eu tenho medo disso porque eu sei que vai muitos estrangeiros lá e tal. E agora a minha preocupação não é só com estrangeiros, é com pessoas daqui também, né. Ou até eu mesma, eu no lugar que eu trabalho, eu tenho contato com muitas pessoas, né. Quando vê alguém que teve contato com alguém, que teve contato com alguém, que acaba tendo contato comigo. Então, é uma situação muito complicada, né. No início eu tava tranquila, achando que era, assim, aquelas coisas de, assim, muito pânico pra nada. Até que eu comecei a acompanhar os números e foi muito rápido, assim, de um dia pro outro era mais 20 casos, de um dia pro outro mais 20, de um dia pro outro mais 20. Aí eu fui acompanhando a Itália e a China, a Itália tendo muito mais mortes proporcionalmente do que a China, ou seja, a Itália é muito menos preparada pra absorver os doentes do que a China, porque a China tem 80 mil casos e 3 mil mortes e a Itália tem, sei lá, 12 mil casos e mil mortes. É absurdo, assim, né, a diferença proporcionalmente. E, a princípio, Portugal também estaria nessa linha da Itália de não conseguir absorver o número grande de doentes, assim. Então, o negócio era se proteger mesmo. Então, eu tava o tempo, eu tô o tempo inteiro lavando as mãos, né, e com álcool e tal. É isso, assim, além de se proteger lavando as mãos, se proteger não indo muito nos lugares, assim, né. Então, nesse final de semana que era pra mim gravar pra vocês, eu vou até em casa. Então, eu vou aproveitar pra fazer vídeos falando, assim, em casa mesmo, que eu tenho vários conteúdos que eu quero falar pra vocês. Eu sei que também tem coisas que vocês querem saber, né, de trabalho, se vale a pena vir pra cá. E eu vou aproveitar pra fazer esses vídeos. Mas é isso, assim, eu acho que é uma coisa muito triste, assim, de se ver. Semana passada, antes de tá essa coisa de fechar as escolas, não sei o que, eu já falei pro Gabi, olha, eu vou no supermercado, vou comprar coisas essenciais, assim, porque eu acho que daqui a pouco eu vou mandar a gente ficar em casa. Aí, na folga... Isso foi antes da folga dele na quinta. Aí eu comprei arroz, feijão, né, massa, molho, essas coisas, assim. E aí ele, na folga dele, comprou mais ainda coisa, porque ele tava com carro, aí comprou muito mais massa, muito mais arroz e seis águas, comprou muita coisa. Né, porque pra gente tá precavida, assim, se realmente ele mandar. Até porque agora os supermercados estão mais vazios, assim. Então, na época que a gente foi, não tava tanto. Então, se tu for agora no supermercado, vai ter aquelas coisas pra teleira vazia e não sei o que, porque todo mundo... E eu sabia que isso ia acontecer. Então, por isso que eu decidi ir antes. Né, então... Acho que é isso, assim, que eu tenho pra dizer pra vocês sobre o vírus. Eu só conheço... Tipo, eu não conheço ninguém que pegou, tipo, diretamente das pessoas que eu passo junto, assim. Mas eu sei de uma pessoa que conhece uma pessoa, sabe, que pegou. Então, na verdade, eu tenho medo também por isso. Né, enfim. Mas, graças a Deus, pelo que eu entendi, nós não somos grupo de risco de morte, pelo menos. Né. Então, o negócio é continuar se cuidando e tentando fazer o melhor. Então, agora, por dia de segunda-feira, eu vou continuar trabalhando. Né. Só que o lugar que eu trabalho vai estar fechado, digamos assim. Só que eu, no meu trabalho administrativo, assim, vai ter que continuar fazendo. Mas, ou seja, eu vou continuar pegando o metro. Né, que eu vou de metro. Nem sempre o Gabi consegue me levar, porque ele tá ficando mais com o carro do que eu. Então, enfim, eu vou andar de metro, de qualquer jeito e tudo mais. Mas, sempre, eu vou não percaver da forma que eu posso. Mas, agora, tá bem complicadinho, assim, sabe. Antes eu tava tranquila e agora eu tô com um pouco mais de medo. Por essas questões que eu falei pra vocês. E é isso. Mas, então, vamos ter vários vídeos aí dentro de casa. E eu espero muito que vocês acompanhem, tá bem? Acho que conforme a gente vai tendo atualizações, né, eu vou, sei lá, postando no Instagram pra vocês, alguma coisa assim. Mas, esse é o principal. O pessoal tá mais em casa mesmo. Tá muito difícil ver o movimento que tinha antes nas ruas. As escolas estão fechadas. E o supermercado descansar sem nada. Mas, é isso. Tá bem, pessoal? Vamos nos atualizando aí, então. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.